Música Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem E meus amigos, estamos começando mais um vídeo no canal Já vai deixando aquele like que sempre ajuda muito na divulgação do vídeo E se inscrever no canal ativando o sininho E vamos começando os temas desse vídeo de hoje Falando sobre o vídeo novo que saiu no canal da Max Titânio Onde o Eduardo Correa apresentou o seu mais novo pupilo Um atleta amador de 17 anos chamado João No vídeo o Correa explica que conheceu o João através das redes sociais O João enviava fotos de atualização para o Edu Até que um dia ele foi notado aí pelo Eduardo Correa Que quando perguntou a idade dele se surpreendeu Ao saber que ele tinha só 17 anos O Eduardo Correa comentou que falou com o Renato Cariani E apresentou o físico do menino E o Cariani deu carta branca para ele levar o menino para Floripa E fazer um trabalho com ele Então tá aí mais uma jovem promessa do físico turismo nacional Para ficarmos de olho daqui pra frente Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ele E sobre esse projeto que o Correa fará com ele Acessem o vídeo completo lá no canal da Max Titânio E já comentem aí o que vocês acharam do shape do jovem menino Mudando de assunto agora nós vamos falar sobre o Gabriel Zancanelli O Zancan que mostrou seu shape atual completo em recente vídeo para o canal do Renato Cariani Após um treino com o Fabrício Pacholok O Zancan que está na última semana de off-season com 120kg E a partir da próxima semana ele já vai começar a limpar o seu físico E começar os trabalhos de preparação Porque daqui 15 semanas ele vai estar competindo no Tampa Pro E daqui 17 semanas ele vai estar competindo também no Texas Pro Ou seja, o Zancan vai emendar essas duas competições seguidas nos Estados Unidos São duas competições bem interessantes e conhecidas internacionalmente Vai ser muito bom ver o Zancan fazendo essa pequena temporada nos Estados Unidos E olhando esse shape atual dele Dá pra ver que ele conseguiu evoluir alguns pontos do seu shape neste off-season Então, aguardem que venha uma versão renovada do Zancan por aí No vídeo o Zancan também falou que neste off-season Não sentiu nenhum incômodo de lesão E conseguiu comer relativamente bem Diferente de off-s passados Onde ele teve problemas pra comer grandes quantidades de comidas E também sofreu com lesões Então, amigos Se vocês já achavam Gabriel Zancanelli insano nos últimos anos Essa versão de 2023 promete ser a melhor de toda a sua carreira Enfim, rapaziada Já comentem aí o que vocês acharam desse shape atual do Zancan E agora vamos deixar pra vocês Os comentários que o Pacholok e ele falaram sobre essa fase atual E próximos passos da sua preparação As costas melhorou bastante As costas a gente não consegue ver o tempo de detalhe Seu lugar tem mais água, né? Ele acumula mais água Mas eu conheço o Zancan Eu sei quanto a gente conseguiu evoluir as costas também Perna está melhor Porque agora está costumando treinar bem perna Porque o outro melhorou Então, estamos conseguindo treinar uma evolução boa Eu acho que tudo é mal, né, cara? Não sei o que tem certo Zero em quando? Então, barro zero Ótimo jeito de começar o pré-contas É isso aí Até porque as outras vezes que ele chegou nesse peso Ele tinha um cômodo da lombar Tinha pressão lombar e tudo Então, está bem mais tranquilo agora Os treinos estão bem? Até hoje, quando você achou que ia ser mais fraco Acabou que ele treinou bem pra caramba Sim, a gente fez um treino antes Que estava no canal da probiótica Foi bem zero em cômodo do que eu estou vendo Então, está como o Zancan falou Estamos bem pra realmente começar o pré-contas Temos pra isso Pra revelar o show Ah, vamos revelar? Estou na hora, né? Vou começar já Já estou saindo do off O primeiro show 15 semanas e 12 dias Ó Agora é livre Você vai querer que eu... Aí com essa avaliação Eu começo Apertar quando? Móxima semana Porra, 14 semanas? Eu estou gordo, então Cara, eu não quero ter que apertar A programação Tá bom Sabe, eu vou de leve, né? Eu sei, eu sei O que eu não quero? Eu tenho que fazer aquele em vista mais brusco Não quero ir mais devagar Então, a gente tem duas competições fora do Brasil em vista Qual que é a primeira? Tampa Pro Primeira semana de agosto 12 semanas E depois, 17 semanas Texas Pro Texas Pro Já ficamos duas semanas lá? A ideia é essa Eu estava falando com o Zancan Que se você ganhar em Tampa Você quer ir para o Texas? Ah, já está ali, né? Quero Legal Aí a gente tem que pensar Vamos ver como vai ser a preparação também, né? Vamos preparar para buscar a vaga lá em Tampa Vamos entrar lá buscar essa vaga Tem shows no Brasil Que a gente gostaria de participar Mas acho que tem que ir para o primeiro campeonato Se tudo der certo Buscar a vaga E depois a gente decidir o que é melhor Eu falei para ele Na hora que a gente ganha o campeonato Ou a colocação que for Logo depois ele já tem o sentimento Se ele quer realmente competir ou não Então, não tem muita coisa para rolar Primeira competição é tanto Depois a gente vai decidir as próximas ali Até porque tem que analisar muito bem Como que vai estar o cansaço Se vale a pena com a vaga emendar mais algum campeonato Se desgastar depois por luta Porque as terminações são começo de agosto O Olimpia será no final de outubro Então... É um pouquinho antes É, tem que cuidar muito Para daí não chegar no Olimpia já cansado É isso aí Ansioso? Agora vai começar? Não, cara Estou contente Você gosta de pre-contact? Eu gosto, eu gosto Eu gosto, eu gosto Eu aproveito Eu reconheço todas as fases Entendeu? Chegamos aqui na resposta Melhor em pre-contact Sim Isso foi o melhor off O meu até hoje Foi esse sem dúvidas Mas assim Eu consigo evoluir bem em pre-contact Eu já fiquei o ano todo competindo E mesmo assim A cada competição Consegui mostrar uma evolução Então assim Meu pre-contact é muito bom E agora é isso, cara Vamos para cima Acredito que vai ser o melhor também E... Ansioso para ver o físico Ansioso para ver o trabalho feito E é a primeira vez que ele fala Pô, já vai tirar a comida Porque geralmente Ele chega no off e diz Já passa Não está dando mais Está difícil de comer Eu não aguento mais Ele comentou alguma coisa Tem umas duas, três semanas Que estava difícil de comer Daí a gente fez uns ajustes Ali no probiótico Em enzima Melhorou E aí desenrolou Vamos embora Amigos E agora para finalizar Os temas desse vídeo Vamos deixar para vocês Os comentários De Vitor Boff Bruno Santos Matheus Donari E Hood Boy Sobre a recente declaração Do Terry Kelguinde Falando que Rafael Brandão Era o único Grande fisiculturista Open do Brasil Deem uma olhada Num trecho Do que eles falaram Sobre isso No podcast Dark House Que foi replicado Recentemente Pelo canal Sangue Marombeiro Talvez hoje O Rafa pode ser O único competitivo Que bata de frente Mas não o único representante Porque acredito que todo Todo bodybuilder que está no caminho É um representante Mas é mesmo um atleta amador Exatamente Então a gente tem Olha O Bico Estreou muito bem O profissional A gente tem o William Que tem um potencial gigantesco O Nescau Tem o Nescau A gente tem Leandro Pérez A gente tem o Boff A gente tem o Rafa É Tem bons atletas Alan Alan O Alan evoluiu O Alan evoluiu Evoluiu demais O Bruno Santos Ainda como profissional Não acertou Na veia ainda Na finalização Tem volume suficiente Para acertar Mas agora Competitivo no Olímpia Por enquanto Só o Rafa Acredito que Não defendendo ninguém Esse raciocínio Não vem pelo top 10 Talvez Talvez Pela afirmação De já Eu acho que ele quis Falar de atletas Os atletas do Brasil Em relação Aos atletas Os melhores do mundo Os melhores do Olímpia Os outros países também E foi o que ele falou Que realmente sim Como ano passado Eu não impactei Se o Nescau fosse Ele não impactaria Por falta de volume A gente precisa Trazer mais volume A gente está trabalhando Isso Todos estão Se eu for por essa linha Eu meio que concordo Tudo bem Se for por essa linha Errado não está Se for por essa linha Pensando num top 10 Em ser competitivo Está certo Assim Falar que está errado Não dá para falar Que está errado E a opinião dele É E a gente está aqui Fazendo o nosso trabalho A gente também Vai galgar o nosso espaço Com certeza Tem mais braguinha Para colocar a gente Na moral Desculpa até interromper Na moral Eu acho que isso é um ponto Muito bom para o Bruno Para o Boff Esse tipo de documentário Vindo Eu como atleta Eu trabalhava mais Eu falei Não Você não consegue Eu conheço Eu conheço a Terry Que eu entendi O que ele falou isso Ele quis provocar Os atletas Mesmo para os atletas Ganhar alto nível Isso Para os atletas Se puxarem mais Para chegarem Para ter mais atletas Então ele realmente falou Hoje no Brasil A gente tem só o Brandão Que é um atleta De expressão Assim na Open Os outros São bons atletas Mas não são atletas De expressão Então tipo É um Vamos lá Vamos lá Acorda Vamos Bora Bora Deixa a sauna Bora trabalhar Mas eu acredito sim Eu acredito sim Que está vindo essa leva Mas tu não acha que Tipo assim Essa discordância dos dois Com a gente É a nossa opinião Eles não estão na sauna direto Não Eu acho que sim Cafézinho com leite Um branquinho leite E o outro moreninho Um cafezinho Os caras fizeram Bom panela Eles acham que Porque eles são adeptos A isso A gente é também Os caras fizeram Bom panela Juntos Eu nem me toquei Que tinha sauna aqui Se eu soubesse Até vindo tirar um pouquinho Da água Antes de ir para o Águia De ir para o Águia